Pera aí, deixa eu passar um perfume aqui, pera aí. Capricha aí, João. Pra bicha? É, pra bicha, é. E calma, essa rebarminha aqui sai mesmo, filho. É, tá bom. E você bate e depois você não dá uma lixadinha? Não dá, é, deixa um pouquinho. Pelo menos a broquinha tá funcionando certinho. Tá, tá. Agora que deu uma melhorada, né? Porque do jeito que vem não funciona. E é rápido, né, Fernando? Uhum. Olha. Opa. E a rotação que você pôs aí também tá ideal. É, mano, melhorou muito. Porque se põe a lenta... Você pode ver, todo equipamento que vende com madeira é tudo a alta rotação. É a alta rotação. E ó, você pode ver que não tá queimando, ó. O bota saindo... Não, 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 não tá queimando. Aquela hora ela tava saindo preta, velho. Tava. É, a ferramenta não tá funcionando, né? É. Beleza. O problema é que depois nós vamos ter que... Fazer uma varredura. É, cair tudo no chão, né, ó. Gostou um aspirador de coco aí. É. Tem que fazer um negócio pra coletar na hora que ela sai daí, né? É. O Durk não sabe o lado. Não, mas eu tô falando com até a dorzinha aqui, né? É, é, é. Olha, as prateleiras agora ficou tudo certo. É. 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 É.